De acordo com as disposições da Partigo Extrajudicial do Código de Normas de Santa Catarina, julgue o item que segue. O registro do filho dependerá do comparecimento de ambos os pais na serventia, pessoalmente ou por intermédio de procurador com poderes específicos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 547. O registro do filho dependerá do comparecimento de ambos os pais na serventia, pessoalmente ou por intermédio de procurador com poderes específicos.